Há muita competição e desamor Angústias e guerras e aquecimento global Oh Pai, está difícil viver que o Espírito faça morada em mim Vem Espírito Santo, vem consolar O Espírito Santo é meu Consolador Convence, ensina e sempre nos guia Oh Pai, não sei como agir Por isso quero pedir que o Espírito Santo Venha nos conceder o Seu poder Vem Espírito Santo, interceda por nós Porque não sabemos como vamos orar Vem consumidos, indesprimíveis Dá-nos do azeite Derrama sobre nós o Teu poder No mundo temos muitos motivos para sorrir Mas a alegria real só vem do Senhor Oh Pai, que Teu Espírito Transforme nosso viver Vem Espírito Santo Preenche todo o vazio que há em meu ser Ser Vem Espírito Santo, interceda por nós Porque não sabemos como vamos pedir Vem congelidos, indesprimíveis Dá-nos do azeite Derrama sobre nós o Teu poder Teu poder Espírito da verdade Como o vento a soprar Deus invisível Vem nos salvar Vem nos salvar Vem Espírito Santo, interceda por nós Porque não sabemos como vamos pedir Vem congelidos, indesprimíveis Damos do azeite Damos do azeite Derrama sobre nós Vem derrama sobre nós O Teu poder O Teu poder O Teu poder, Senhor O Teu poder, Senhor O Teu poder, Senhor O Teu poder O Teu poder